Flor de li não vai dizer Se o vento tem compaixão Pra te ver, te fazer esquecer Da dor do coração Eu sei que o farol te faz relembrar As noites com o girassol Talvez se você não chorar Se você me deixar ajudar Te tocar no coração Saber que mais forte que a dor É o amor que bate por ti O amor que tampou um beija-flor O tchururu, 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 tchururu Flor me diz o que fazer Se um beijo se eu não posso ter Se não fiz por merecer Quem sabe se eu te disser Mais puro é o amor que está ali Se fica a olhar ele Mais puro é o amor que está aqui É só você se deixar sentir E não temer, só sorrir Dizer que só quer ser feliz Poder ver o cor do sol Com beija-flor, não mais com girassol E não temer, só sorrir, não mais com girassol Tchururu, 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 tchururu Tchau, tchau.